Eu comprei esse Cacto Falante e hoje a gente vai tá conversando com ele pra ver se ele vai responder a gente o que ele vai falar, vamo ver gente Gente, eu tive uma ideia, peraí, eu tive uma ideia Cacto, você também sabe cantar? Gente, vamo ver, e se a gente cantar uma música? Olha isso gente Ele tá dançando, mas agora, galera, eu vou perguntar pra ele se ele é do bem ou se ele é do mal, galera Vamos ver, gente, Cacto, você é do bem ou você é do mal? Gente, calma aí, eu vou perguntar de novo Cacto, você é do bem ou você é do mal? Galera, vocês ouviram isso? Gente, o vídeo completo tá aqui no meu canal, corre, vai lá assistir